Pessoal, o Hospital Auxiliadora foi homenageado na Câmara Municipal em Sessão Solene pelos 103 anos de serviços prestados aqui para Três Lagoas e, claro, para toda a região. E eu estive lá na Câmara acompanhando essa sessão. A Câmara Municipal de Três Lagoas realizou Sessão Solene na noite de quarta-feira para prestar sua homenagem ao Hospital Auxiliadora, que completa 103 anos. São 103 anos prestando atendimento hospitalar ao povo de Três Lagoas e região. A irmã Dilma lembra da história deste hospital, que foi construído com recursos levantados pela própria comunidade e administrado pelas irmãs, que seguem o carisma de São João Bosco e Santa Maria Mazzarello. Nós já tivemos 25 irmãs trabalhando em todas as áreas. Antes eram só irmãs, não existia leigo. Hoje nós temos leigos, não temos irmãs, nós estamos mais na gestão. E a irmã Yara na pastoral, que é assim nós não podemos perder. Mesmo assim não perdeu a essência, o carisma de Maria Auxiliadora, que é ajudar os mais necessitados. De jeito nenhum. E assim a gente consegue hoje, com esse número enorme de funcionários, passar essa nossa filosofia de vida, nosso carisma, o nosso amor aos mais necessitados. A irmã Dilma ainda lembra dos tempos em que se chegava em Três Lagoas de Trem e como o hospital evoluiu sem perder o carisma de Maria Auxiliadora. Quando eu era formando ainda e vinha para fazer exames aqui no hospital Nossa Sala Auxiliadora, vinhamos de trem, de Campo Grande, então a gente vê agora o quanto que o hospital evoluiu. Não só na parte estrutural, mas na gestão. Então hoje a gente se sente muito feliz de ver que o hospital tem uma gestão, ela é reconhecida em todo o Mato Grosso do Sul, porque atende várias pessoas. O carisma é o mesmo, a gente procura atender os mais necessitados, essa é a nossa finalidade, é o nosso carisma. Então assim, é uma alegria muito grande ver a evolução do hospital Nossa Sala Auxiliadora. E os 800 funcionários que lá existem, todos estão na mesma dinâmica, de fazer o hospital crescer, não do hospital voltar, mas crescer cada dia mais. E nesses 103 anos, prestando atendimento não só para a população de Três Lagoas, mas de outras cidades da região, a história do hospital se confunde com a própria história de Três Lagoas. Para o vereador Antônio Empic, o Tonhão, esta sessão é o reconhecimento da qualidade na prestação de serviço à saúde dos três lagoenses nesses 103 anos. Uma noite memorável, a Câmara por meio dos seus vereadores aqui fazendo um justo reconhecimento, a bela história que o hospital Auxiliadora tem aqui em Três Lagoas, que se confunde também com a história da cidade. São 103 anos de história, relevantes serviços prestados na área da saúde, e como você bem disse, não apenas em Três Lagoas, mas nas outras municípios também que compõem a região Costa Leste do Mato Grosso do Sul, a antiga região do Bolsão. Então milhares de pessoas são atendidas, é importante mencionar todos os avanços que nós tivemos técnicos, os avanços que nós tivemos de estruturação, de atendimento, de qualificação, hoje são mais de 700 colaboradores trabalhando ali, é uma história, é uma família, e a Câmara tem também esse dever, poder de homenagear e reconhecer todo esse trabalho prestado. Vamos continuar investindo na saúde, saúde é o primordial, a gente sabe que nós enfrentamos alguns problemas, mas a gente vai avançar e vamos superar todas essas dificuldades. Outro homenageado da noite foi Marco Antônio Caldeirão de Moura, diretor executivo do hospital. Atualmente, o Hospital Auxiliadora é referência na Costa Leste e nesta longa história, o hospital se modernizou sem perder o carisma de atender os mais necessitados. Atualmente, 60% do atendimento é pelo Sistema Único de Saúde. Bom, o Hospital Auxiliadora está se consolidando como uma instituição de saúde autossustentável, buscando sempre as melhores tecnologias e profissionais de mercado para poder atender a população. O Hospital Auxiliadora hoje está indo para uma alta complexidade. Já tem serviço de alta complexidade, nós estamos aí há poucos dias da inauguração da nossa neonatal, nós estamos com um tomógrafo novo, que é o único tomógrafo da região e somos um hospital ONA, que é uma acreditação hoje nacional, importante para as entidades de saúde e essa acreditação é o único hospital acreditado no Mato Grosso do Sul hoje, filantrópico, que atende 80% dos pacientes SUS. Com isso, porque nós temos tabelas muito atualizadas há muito tempo. O maior desafio do gestor hoje, que está no Mato Grosso de Saúde, é esse equilíbrio econômico e financeiro para dar seguimento. Nossas contas, graças a Deus, estão em dia, nós vamos mostrar agora a evolução dos últimos 5 anos do Hospital Auxiliadora e também o crescimento da mão de obra de prestação de serviços do Hospital Auxiliadora. Nós saímos de 2017 com 600 funcionários para 850 funcionários, saímos de 130 médicos para 200 médicos. Então, serviços que trouxemos para a cidade, que possibilitaram esses pacientes não se deslocarem para os grandes centros como o Campo Grande, que é isso que a gente está fazendo. Mesmo diante de toda dificuldade que o Hospital Filantrópico enfrenta no Brasil, o Hospital Auxiliadora, nesses 103 anos, foi certificado com o selo ONA, Organização Nacional de Acreditação, que reflete na transparência e na qualidade. Sem dúvida, para hoje se obter o selo da ONA, os hospitais têm que estar muito equipados, realmente credenciados, com médicos altamente capacitados, com o corpo clínico gabaritado, precisa ter os melhores medicamentos, os melhores equipamentos, e o Hospital Auxiliadora vem sempre correndo atrás e se acreditando nesse certificado. Isso é muito importante a população saber, e sabemos que aqui em Três Lagoas temos um hospital com essa certificação.